E ela vai vir morar aqui, pronto, porque você não tem capacidade pra ser homem e cuidar dela e do bebê, entendeu? Como que eu não tenho? Essa menina aqui tá com dor. Ah, que nem essa menina, você tem cara de anjo, porque eu que não te dei. Bem-vindos ao canal Rafa e GL, gente. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo com o Gabriel. Ontem eu e ele deu uma discutidinha, a gente brigou, coisa normal de casal. E eu vou aproveitar pra falar com ele que eu não aguento mais, que a gente tá brigando muito, que eu vou vir morar com a minha mãe. Já trouxe o Isaac aqui pra baixo. E, gente, eu vou localizar a câmera aqui e vou chamar ele pra falar, né? Vou sentar com ele, com a mamãe e falar, Gabriel, a gente não dá mais certo. Eu vou vir morar com a mamãe pra ver qual vai ser a reação dele, gente. E vou falar que eu vou levar o filho dele junto, tá? Então já vai deixando bastante like aí no começo do vídeo pra vocês não esquecerem. E bora com... Então, gente, já chamei ele, tá descendo, bora começar. Então, gente, já chamei ele, tá descendo, bora começar. Que bom vocês olharem assim na minha cara. Não, não, né? Senta aí. As blusas eu assim... Como se eu tivesse lendo alguma coisa. Não, ó... É... Eu conversei com a mamãe. De quê? O que das cosquinhas que mais ou menos tá acontecendo da gente, em relação, tipo... Eu acho melhor... Eu acho melhor, tipo, a gente separar. Eu vou morar aqui com a mamãe, ela me chamou e eu vou morar aqui. Oxe, você me chamou aqui pra conversar sobre essas coisas, porque senão você vai em cima comigo. Porque a mamãe tá aqui, é bom que, tipo... Sim, mas a relação é Gabriel e... Não entendi, não, eu tô sem dúvida. Gabriel e Rafaela é família. Não, em família não, porque eu não tô entendendo. Eu achei que você tava me chamando aqui pra outra coisa. Não, o negócio é o seguinte, Gabriel. O negócio é que ela vem conversar comigo, diz que vocês estão brigando muito. E ela tá afim de separar, porque ela não tá suportando mais a sua cara. E por que você não conversa comigo? Entendeu? E eu tô entendendo. E porque a gente não conversa, a gente não consegue conversar. A gente acaba brigando, então eu resolvi. Cheguei aqui pra mãe, desabafei, e minha mãe falou... Eu falei pra ela, mãe, eu tô aumentando mais, o que você acha e tal, não sei o que eu vou fazer. Ela falou, não, a casa tá aberta pra você, com o meu neto. Sim, eu... E eu decidi, tipo, eu decidi ir melhor, a gente separar e eu vou morar aqui. Por que você não chegou lá em cima? Não, nós convivemos todos os dias, e por que você não chegou, tá conversando comigo, o que tá acontecendo, esse colega sendo mais agora... Não quer mentir aquela abri não, você vai aceitar? Você vai ter que aceitar. Não, é melhor... Não, não, senta aqui, Gabriel. Senta aqui o que? Senta aqui o que? Senta aqui, eu quero discutir com ela lá em cima, eu vou casar com ela. Para essa coisa. Sai fora não, meu querido. Sai fora não, você chega aqui, você me respeita quando eu vou rapar ela não. Senta aqui, você me respeita. Senta aqui pra gente conversar e não sentar as coisas. Porque quando você foi pegar ela na minha casa, você foi lá, não foi? Não conversar comigo. Eu quero saber o que tá acontecendo, porque ela não veio conversar comigo. Então, mas você tá conversando, tá conversando. Senta aí, senta aí, entendeu? Senta aí pra gente conversar. Porque eu falei que eu nem ia me meter, que eu ia deixar vocês conversar. É. Entendeu? Mas você já tá de marco. Mas você já tá aí já pagando de torto, entendeu? Gabriel, a gente já tá conversando agora, é o melhor. Não, é o melhor. Ela tá querendo decidir o negócio da pensão, porque pra mim... Pensão, eu vou pagar pensão não. Você vai pagar pensão, você vai dividir tudo. Deixa Isaac, entendeu? Entendeu? Isso é por você, eu não tenho... Sai fora, eu vou pagar pensão. Por que eu vou pagar pensão? Porque ele é seu filho e precisa das coisas. Eu quero criar meu filho. Não, você não quer nada, meu filho. Não, você é louco. Não é assim, não. Tô querendo pensar, tô falando sério, minha cara. Sim, o que a gente vai fazer? Deixa o filho comigo. Não, que... Não sei por que você tá decidindo isso, deixa Isaac comigo. Por que eu tô decidindo? Por causa que a gente tá brigando muito. Sim? Nossa. Começamos ontem, né, Bia? Não, então, por isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que vai ficar comigo e o que vai ficar com você. Fica tudo pra você, deixa Isaac comigo. Não, Isaac, isso aí não tem como... Isso aí não tem... Então não tem separação, né, Bia? Não existe esse negócio de deixar filho com pai, primeiramente. Claro que tem... Filho sempre fica com a mãe. A mãe é desnaturada? E você, desnaturada ainda, porque se você fosse um bom pai, você cuidava dela. Parava de brincar, entendeu, o tempo todo. Eu acho que o homem, ele tem que saber relacionar com a mãe primeiro. É, mas essa menina, eu não sei o que tá acontecendo com o juízo dela. Eu quero desnaturada pelo cu, a geladeira. Eu fico tudo pra você, olhando o meu filho. Mas então, dá pra já trazer tudo pra aqui, né? Trazer como assim? Ué, você não tá mandando ela trazer tudo? Minha filha, eu quero meu filho. Não, você pode ver ele todo mês que você quiser. Fala, Rafael, eu tô aqui embaixo. Eu tô aqui embaixo o quê? A Rafaela, quer ver seu filho hoje? O quê? Rafael, ela quer ver seu filho hoje. Não, vocês estão gostando da minha cara. Você tá, Rafael, você não. Você vai fazer o quê? Vai lá, dá de mamar. Não, eu dou leite em lata. Não, meu filho, eu vou tirar o peito pra dar leite em lata. A Rafaela, então para, eu não quero discutir mais com você sobre esse assunto, não, Rafaela. É decisão minha, mas não me obrigada a ficar com você por causa da vida nem. Eu tô lá em cima do Nascimento, me chama aqui embaixo pra tomar essa decisão. Pra conversar. Pra conversar o quê? Você acha o quê? Lancinho, você vai me convencer a... Não, porque você tava normal lá em cima, do Nascimento. Não, a gente discutiu ontem. Eu sou mãe que fez sua cabeça. Ah, você tá querendo falar já que é eu? Que é culpa minha? Você fica pautratando, ela se emociona lá. Vocês estão rindo, tá vendo? Que rindo, menino? Me respeita. Ela vai ter morar aqui, pronto. Porque você não tem capacidade pra ser homem e cuidar dela e tu prever. Entendeu? Como que eu não tenho? Essa menina aqui tá me doido. Essa menina, você tem cara de anjo, porque eu fico te defendendo, tá entendendo? Porque até então, Filipe, eu até então, eu fico achando que você é um bom pai, um bom marido, que é mozinho pra lá, mozinho pra cá, mas aí ela chega aqui, de repente, chora, ela tá lá, ninguém briga o tempo todo contigo. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi o quê? Eu conversei com ela. Você sabe, eu não tô dando certo e o que a gente vai fazer, a gente vai manter. É porque você é vagão de doida, você. Eu sou a louca, a gente sempre é a louca, né? Você é inventou. Eu já soubeu, eu já que vi isso. Isso é feminismo. Feminismo. Feminismo, é isso mesmo. Feminismo. Olha o que tá louca, velho. Gente, não tá dando certo. Porque eu sei, não tô em nada. É até melhor, porque, pensa o seu filho crescer numa convivência dessa. É a mesma coisa, eu cresci. Que ordenador dela, ainda bem que tá meio lá. Eu cresci até um certo tempo na minha idade, vendo mamãe discutir com o papai. É uma coisa assim, não é bom, entendeu? É mais fácil tirar isso agora da criança do que deixar ela crescer. Por mais que seja difícil o pai separado, eu sei que é difícil, mas é menos difícil. Ela prefere falar que não tem como ela mudar do que falar que tem uma solução. Isso é, eu vou discutir aqui embaixo. Não, mas pra você não tem solução. Pode subir com o meu filho, tá do meu filho. Pode subir o caralho. Ele tá aqui dentro do quarto? Pode subir o caralho. Pega você então, para de boa. Que? Você vai ver aqui, Gabriel. Se toca, Gabriel. Vem cá, pra você ver. Vem pegar o bebê. Vou te mostrar como é que você faz. Qual que eu vou fazer? Você faz então, Gabriel. Faz então, Gabriel. Olha só. Eu quero ver se esse irmão de margem dela vai curtindo a cara do cara do cara do cara. Pega logo o criança e bora embora, Gabriel. Olha só, não tem conversa. A tua relação é eu e você. Eu vou lá em cima pegar as minhas coisas e de usar. Lá tem chave. Se você me travar, eu vou ter um carro que você vai sair lá. Até nós conversar. Eu dou uma arrombada na tua porta, eu quero ver. Você não vai terminar de conversar, não? Tá bem. É isso mesmo e a gente vai procurar a justiça? Mas que justiça de quê? Justiça de quem você não quer dar nada? Justiça de quem você não quer acertar? Eu não respondo de nada. Justiça de quem você não é ninguém pra poder, tipo, não criar o seu filho? Gabriel, não toca nela, não. Não toca nela, não. Porque eu te arrebento aqui. Vocês estão rindo, rapaz. Rindo? Vocês estão rindo. Rindo? Rindo? Rindo é que eu vou quebrar a sua cara. Eu tô pedindo. Vocês estão rindo. Olha só, me dá meu filho. Gabriel, vamos rir. Você tá com a coisa. Mãe, vem pra você ver, vem pra você ver. Vem cá, entrada no meu quarto pra você ver. Senta aqui, mãe. Não, agora a gente tem zoada. Agora, agora ele vai ver. Entendeu? Agora você vai ver que você tá sendo trollado. Vai perder o filho pra mim, porque você não tá sendo trollado. Não, eu tô vendo. Não, velho. Você vem com essas coisas, entendeu? Eu acho que eu tô comendo com o coração também, né? Gente, vocês estão vendo? Se a gente vai falar, ele quer com o filho? Gente, eu já tava querendo, já imaginando o bebê. E eu comendo aqui, eu não sei se eu rindo, eu não sei se eu... E eu, e vocês rindo? Ué, bota, gostou, troll. Adorei, viu, gente? A gente falou, a Rafaela falou assim, bota lá pra abrir. Eu falei, opa, é comigo mesmo. Rapaz, a cara dessa não é problema. Porque até então, é só eu a vítima. Não, eu acreditei mesmo ela rindo assim, porque essas mulheres fazem sacasso na cara dos homens. Nós homens... A Rafaela faz, porque dentro de casa eu só tô brincando com a Rafaela, ela fica rindo. Eu não sei. Gente, eu tô passando mal, entendeu? Eu tô passando mal. É, ela não tá muito bem, não. Tô nem muito bem pra poder ter focado, Gabriel. Por isso que ela deu sorte que a galera lá do Instagram viu que eu pedi as ideias, e deu sorte que eu não trolei. Tchau, tchau.